Este vídeo é uma análise lógica. Qualquer opinião referente ao conteúdo do material analisado é irrelevante para seu propósito, com exceção dos pressupostos basilares de qualquer análise. Bom, esse primeiro corte aqui que eu sugestionei, da discussão entre Guilherme Freire e Fábio Perim, apresentando de novo para o pessoal do vídeo. Fábio Perim é um neurocientista, se não me engano, que tem certas visões diferentes sobre a realidade, e o Guilherme Freire é um professor de filosofia, eles debateram no Inteligência Limitada. Nesse primeiro corte que eu selecionei, eles estão discutindo sobre a realidade ser uma matrix. Então, sobre a questão de se existe uma realidade objetiva realmente, ou se tudo é uma ilusão, enfim, discussões desse tipo. A gente vai fazer uma análise lógica dessa discussão para ver quem soube defender melhor o seu ponto. Mas no final das contas, você diria que existe ou não existe a realidade objetiva? Acho que esse que é o ponto contê-lo. Se eu levo esse copo para o passado, por um tempo que não existiria o copo. Sim, sim. Ou aquela ideia que o pessoal fala aqui, que os indígenas olharam para o mar e não viram as caravelas, eles só falaram que tinham um problema no mar, eles não sabiam o que era aquilo. Continuou tendo uma caravela. Tem uma percepção radicalmente diferente da caravela. Mas para aquelas pessoas não tinha, naquele momento. Não, tinha um fenômeno que não era caravela. Para os indígenas que não conheciam o que é uma caravela, o Velada diz, né? Quando eles viram a caravela pela primeira vez, aquilo não era uma caravela. Essa informação faz todo sentido, no sentido de que, primeiro, eles não conheciam a palavra caravela, no sentido verbal, e segundo, que eles não conheciam o próprio conceito, a própria noção de caravela, nem o próprio objeto do que é uma caravela. Eles nunca tinham ouvido aquilo na vida, e aquilo era uma completa novidade. Agora, será que isso significa que a caravela não existia para eles? E se sim, isso significa que a caravela não existe objetivamente? Como que se dá essa relação entre subjetivo e objetivo? A caravela, mas veja, a caravela está lá, né? Sim, sim, isso sim. A caravela está lá. Existe a caravela, é isso que eu estou falando. É, o Velada concedeu, né? Concordou. A caravela. Ele pode perceber aquilo como chamar aquilo do que for. Ele pode ter a reação, aquilo do que for. Pode chover o que for. A caravela existe. O que eu estou falando é, existe o copo, existe a mesa, existe você, existe a caravela, e você é você. Então, mas existe a caravela para a gente, e ele pode chamar aquilo de Deus do mar. Claro, ele pode ter uma percepção radical. Ele pode ter uma percepção... Deus do mar. Eu não estou discordando de que ele pode ter a percepção muito radicalmente diferente do que é a caravela. É, ele pode perceber aquilo, segundo a visão realista, como um Deus do mar, mas, independentemente da percepção desse índio, aquilo, aquele objeto que nós chamamos de caravela, é o que ela é. Se nós estamos enganados e os índios estão certos, se os índios estão certos e nós estamos enganados, ou vice-versa, não interessa. O fato é que, na visão realista, na visão objetivista, o objeto permanece o mesmo, independentemente da experiência subjetiva dos espectadores, do sujeito que está percebendo, que está conhecendo esse objeto. É como que se o sujeito não pudesse interferir na realidade do objeto, pelo menos não enquanto o sujeito. A percepção do sujeito com relação ao objeto não altera o objeto. Depois eles vão entrar nessa discussão de se, por exemplo, não existisse nenhum ser consciente, se o mundo continuaria existindo ou se ele não existiria, pelo fato de não ter um sujeito que percebe esse mundo como existente. Esse não é o meu negócio. Eu estou simplesmente falando que tem a caravela. E que a caravela é real. E mais ainda, ele só tem essa percepção muito louca do Deus e a caravela porque tem a caravela. Ou seja, existe um objeto objetivo que serve de base para as diferentes percepções, as diferentes vivências que existem desse objeto. Então ele está usando aqui um argumento que aproveita, por assim dizer, um pressuposto na premissa da perspectiva mais subjetivista e tenta usar essa premissa ao lado do objetivismo, que é, se existem diversas percepções de um mesmo objeto, isso mostra que, pelo menos, há um objeto que permite essas diversas percepções. É um argumento interessante. Assim como você tem a percepção do caravela, a caravela, porque tem a caravela. Mas radicalmente não poderia ser se não tivesse a caravela. E eu diria o seguinte, tudo isso só existe porque a gente tem alguém que contou. Porque esse entrou na nossa linguagem. Você não estava lá. Você não teve a experiência dos índios. Você não tem nem... Essa é uma afirmação complicada. Ele diz, então, que a caravela e os índios que viram a caravela, esse fenômeno só existe porque existe alguém que contou por meio da linguagem para a gente. Alguém que viu essa experiência e compartilhou essa experiência para nós. Porque eles e nós não vimos, não tivemos essa experiência. E, portanto, essa experiência não... Esse fenômeno, o nosso meio de acesso à informação de que houve esse fenômeno não é direto, é indireto. Por meio de outra pessoa. Agora, isso significa que o próprio acontecimento desse fenômeno depende do sujeito que estava lá observando ele acontecer? Tem como conceber a experiência de... O cara olhou para o horizonte, tinha uma puta de uma caravela lá e ele viu alguma coisa que ele não sabia o que era. Mas, independente da experiência do vídeo, tem a caravela. É isso que eu estou falando. E aí, tem a caravela ou não tem? Eu vou dizer que tem o relato da caravela. Mas não tem a caravela. Que é o relato dos índios. Então, mas eu posso ser um pouco mais... Posso afinar um... Eu acho que o Fábio está dizendo aqui que há o relato da caravela porque o que ele tem experiência é do relato e não da caravela mesmo. Não da experiência de ver a caravela naquelas circunstâncias. E o Fábio, ele já tem essa posição que basicamente tenta reduzir tudo a experiência. O que você não tem experiência não existe para você. É até uma espécie de ceticismo. Ele afirma que o que existe é o relato. Nem a caravela, nem o índio que viu a caravela a gente poderia dizer que existe. um pouco mais isso que o azul não existia na linguagem de alguns povos também. E ele chamava aquilo de verde alguma coisa. Até que alguém falou não, não. Verde é aqui, aqui é azul e aqui é azul. E de novo. É, mas esse argumento que eu vou dar lá atrás não serve. Isso aí é só uma distinção categorial. Você pode ver um conjunto de realidades e conceituar isso de diversas maneiras. Você pode esquematizar abstratamente isso de diversas maneiras. Você pode dar nomes diversos, enfim. Agora, uma diferença terminológica não implica numa diferença objetiva. Não é porque eu vejo dois tons de cores e digo que eles são a mesma cor e você vê dois tons diferentes e diz que são cores diferentes. Isso não significa que a realidade é diferente pra nós. O que significa é que nós temos duas palavras, dois conceitos diferentes pra abranger cada um desses fenômenos e a outra pessoa tem apenas um conceito pra abranger os dois. Isso de fato não serve como evidência, como argumento pra sustentar um subjetivismo. Foi um acidente, mas veja só como a caravela atravessou o mar e se a caravela bater no índio, ela bateu no índio e ele morre. Chamando de Deus, chamando de caravela, chamando de charuto, quando passa a desgraça da caravela em cima, a caravela afunda. Ela afunda. Eu já nem sei mais do que a gente tá falando. Mas olha só, a gente tá falando... Aqui é aquela ideia do realismo também, de que independentemente do que você diga a respeito da realidade, a realidade é do jeito que ela é e ela vai te engolir. Você pode aceitar ela ou não. Se você nega a dor, você nega a realidade, se você tomar um tiro, o efeito é o mesmo. Você vai sentir dor igualmente. A gente tá falando se existe uma realidade objetiva ou não. Ah, eu acho que não, né? E a realidade... O Guilherme Freire perguntou se existe uma realidade objetiva e o Vilela disse que acha que não. Tem mundo objetivo? Tipo, você não existe, no final das contas... Não, você existe, mas existe como uma experiência... Só como uma excepção de alguém... Como uma experiência individual. É. Se você deixar... Se eu morrer hoje... Pra mim, o mundo acabou. Então, a afirmação do Perinha, você existe, mas enquanto uma experiência individual que você tem. Se eu morrer hoje, o mundo acabou pra mim. Por que a gente dizer que a gente não tá numa simulação? Eu tô dizendo que é bem possível. É um jeito muito simples de entrar na luta de Gil. Aqui tem uma questão, né? Que o Perinha, ele busca sustentar uma posição de que só existe subjetivamente para você aquilo de que você tem experiência. Se você não tem experiência, por consequente, aquilo não existe para você. Não existe subjetivamente. Isso faz sentido e até em algum grau tautológico. Você tá praticamente dizendo a mesma coisa com palavras diferentes. O que talvez seja um problema e uma limitação intelectual do Fábio Perinha é não entender que quando ele fala não existe para mim, ele tá justamente dizendo a mesma coisa que não tem experiência dessa coisa. Então, é como se ele estivesse repetindo as mesmas coisas com palavras diferentes e achando que essas palavras diferentes são sustentações das outras coisas. Mas, na verdade, não são sustentações, porque são a mesma coisa dita de outra forma. Então, ok, de fato, se você morre, você não tem mais experiência do mundo. Logo, para você, o mundo não existe. Subjetivamente, o mundo não existe mais. Só que a questão que está em discussão aqui é justamente o seguinte. Existe algo como uma realidade objetiva ou essa suposta realidade objetiva é apenas uma soma de realidades subjetivas. E assim que deixar de existir, por exemplo, esses indivíduos, todos, essa realidade objetiva deixaria de existir. porque, na verdade, ela não é objetiva, ela é subjetiva. Essa é a discussão. O ponto aqui do Fábio Perin não contribui nada na resolução dessa discussão. Ele também parece, além da petição de princípio, ele parece, mais à frente isso vai ficar mais claro, mas ele está caindo de alguma forma naquele apelo ad ignorância que é muito comum nos solipsistas, que tem a seguinte estrutura. Eu só tenho conhecimento daquilo que eu tenho experiência. Logo, aquilo de que eu não tenho experiência não existe. Isso é um apelo ad ignorância, um argumentum ad ignorância. O argumentum ad ignorância é basicamente quando você argumenta partindo do fato de você ignorar alguma coisa para concluir algo a respeito dessa coisa com base simplesmente na sua ignorância. Geralmente, ele tem essa estrutura de eu não sei de algo, logo este algo não existe. Um exemplo clássico é o de Deus. Não consigo ver Deus, logo eu sustento que Deus não existe. Isso é perfeitamente um ad ignorância. Novamente, você pode dizer que aquilo de que você não tem experiência não existe subjetivamente, ou seja, não existe para você. Mas aí você evita o ad ignorância e cai na petição de princípio, porque você está dizendo a mesma coisa com palavras diferentes. Então, não tem muita saída. As informações que o Fábio Perin deu até agora mostram uma argumentação bem fraca. A simulação. Eu estou dizendo que é bem possível. Um jeito muito simples é entrar na luta de Gil. Rapidamente, a simulação acaba. Ela fala, não, mas é que a simulação pega a luta de Jiu Jitsu e fala, cara, tudo bem, mas vamos lá. A simulação, olha só o problema da simulação. Ela se comporta sempre com os mesmos paradigmas, eles são todos objetivos, ele tem uma série de princípios metafísicos e lógicos que comportam igualzinho. Esses princípios são toda hora, você quebra a cara com os negócios, você levanta o peso, o peso não levanta. Se isso tudo é uma simulação, se isso tudo é uma simulação, entre aspas, a simulação é tão boa que ela é o que a gente chama de realidade. Só que aí a realidade e a simulação são a mesma coisa. Aqui o Guilherme está respondendo a um questionamento do Vilela, que é, o Vilela, na verdade, ele afirma, não tem como provar agora que nós não estamos numa Matrix. E o Guilherme Freire responde, dizendo, se nós estamos numa Matrix, numa simulação, essa simulação ela é tão idêntica à realidade que a gente pode chamar ela de realidade. Ou seja, se tudo que existe é uma simulação, dizer que algo é uma simulação é algo trivial. Então, isso é o que a gente chama de realidade. O conceito de simulação é um conceito vazio, conceito vago. E esse argumento ele faz sentido, mas ele ignora o fato de que não necessariamente essa simulação é tão perfeita assim quanto pode parecer. Por exemplo, pode-se acreditar que o Guilherme poderia acreditar que tudo é uma simulação e que na verdade ninguém tem consciência, ninguém tem intencionalidade e só ele tem consciência e intencionalidade. Se fosse esse o caso, a simulação não seria idêntica ao que a gente chama de realidade. Porque as coisas parecem ter consciência, por exemplo, as pessoas parecem ter consciência, mas elas não têm. Só o Guilherme Freire, o sujeito que percebe essa simulação é que tem consciência. Ou então, por exemplo, ao que parece até agora todas as leis físicas e os princípios metafísicos funcionam e funcionaram desde sempre. Só que talvez, primeiro, nem esse passado seja algo real, já que o Guilherme Freire não teve a experiência desse passado, ele não tem como ter certeza que realmente aconteceu. Então tem uma ilusão de que tudo deu certo até agora, sendo que isso não ocorreu. O passado pode nem existir, aquela hipótese de que você podia estar dormindo até agora e implantar uma falsa memória em você, enfim. Ou mesmo pode, em seguida, após essa fala do Guilherme Freire, poderia acontecer da simulação acabar e se revelar a verdade por trás da simulação. Então, não necessariamente essa uniformidade que ele intui como sendo constante na realidade, na realidade simulada que seja, não necessariamente ela seja real. Ela pode ser também parte da simulação. E ao ignorar isso é que o argumento do Guilherme Freire cai por terra. Por isso que eu concordo com o Guilherme Freire. Realmente me parece que a tese de que tudo é uma simulação é uma tese infalciável e não tem muito o que ser feito. É muito mais uma questão de bom senso. Bom, não parece muito produtivo, não parece muito producente você crer que tudo é uma simulação. Isso não vai acrescentar em nada na sua vida, não vai melhorar, provavelmente vai piorar. Então, ok, por meio de um argumento, por assim dizer, por plausibilidade, a gente poderia dizer que é mais plausível crer que não estamos em uma simulação, ou então até um argumento pragmático. Ou seja, é mais fácil, é mais prático crer que não estamos em uma simulação, então vamos crer dessa forma. Agora, uma prova definitiva contra esse fato não tem como. E nenhuma demonstração metafísica, nenhuma dessas serve porque todas elas você pode dizer que, por exemplo, a sua razão faz parte da simulação e na verdade a razão não existe. Então realmente a tese da simulação é uma tese infalciável, o que não significa que é uma tese, por outro lado, provável, que é uma tese provada que efetivamente está demonstrado que nós estamos em uma simulação. Não, você não pode nem provar e nem refutar. Esse é o problema desse tipo de tese. E portanto, é uma tese que é difícil você atribuir alguma dignidade filosófica a ela. Parece que defensores dessa ideia são pessoas que estão brincando apenas. A simulação é o real, é o que criou o real. Aí a gente está entrando... O cara que criou fala que não. O cara que criou é o próprio Deus, é a mesma coisa. Aí a gente está entrando num problema que eu acho que a gente tem que ter clareza, porque, por exemplo, eu não estou dizendo que não existe um dado objetivo. Sim. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que o dado objetivo é um dado consensual. Mas você está dizendo que a gente não tem acesso a ele? Não. Você está dizendo que a gente sequer tem o dado... Não, eu estou dizendo que o dado objetivo é um dado consensual. Realmente, não entendo o que isso significa. Você vai lá para o jiu-jitsu, determinadas regras, determinadas coisas... Sim, você está falando que eu tenho a experiência do negócio. O que eu estou dizendo é que essa experiência me indica que existe uma realidade por trás da minha experiência. Mas essa experiência... Essa experiência... Essa afirmação do Freire não faz sentido, porque essa tua intuição pode fazer parte da simulação. Como eu disse, a tese da simulação é uma tese infalciável. Você sempre consegue contorcer ela para refutar as provas que foram levantadas contra ela. Ela só existe porque ela é uma experiência para você. É, mas eu estou dizendo que ela não é só para mim. Estou falando que ela é meio que para ele. Embora ele possa perceber de outra maneira, mas é para ele também. Porque... O Mataleão meio que finaliza a pessoa geral, qualquer pessoa. Mas porque daí você está pressupondo que ele tem uma experiência que é, de certa forma, baseada nesses parâmetros consensuais. E a matemática, por exemplo, você está dizendo que é uma experiência. A matemática é uma abstração. Mas é abstração real, né? Porque tem elementos reais. Exemplo, os ângulos do triângulo que eu falei é uma experiência. Só não faz o menor sentido porque ele vai desenhar e vai dar igual. Tá, mas... Pare e pensa assim. E todo mundo que encontrava... Senhor Bolacha, creio que podemos refutar sim. Se por essência nossos sentidos são manifestos e verdadeiros, então a realidade é verdadeira necessariamente. Você não entendeu exatamente a dificuldade da questão. Primeiro, da onde você... Como que você chegou à conclusão de que por essência nossos sentidos são manifestos e verdadeiros? Se você for por um caminho tradicional e dizer assim, ah, não, por intuição intelectual, eu inteligi os sentidos e entendi que eles são assim, que eles são necessariamente verdadeiros. A tese empirista, né? Ou sensualista de que os sentidos eles são inerrantes, eles são infalíveis porque você tem a própria realidade, por assim dizer, imprimindo nos seus sentidos ela mesma. Então não tem como ter uma distorção disso, não tem como isso ser falso, né? certo, mas você chegou a essa conclusão por meio de uma intuição. E se essa intuição fizer parte da própria simulação? Se a simulação foi criada pra te dar a impressão de que as coisas são dessa forma? E mais, você fez um raciocínio, você diz assim, então a realidade é verdadeira necessariamente, assim, então indica uma inferência. Ah, essa inferência foi lógica, mas quem disse que a lógica não faz parte da simulação? Às vezes o silogismo dizem isso, mas onde que você descobriu às vezes o silogismo? Você descobriu dentro da própria simulação. Então a própria simulação pode ter te dado essas informações e ter distorcido e ter criado essa sua visão a respeito da lógica. Então o buraco é muito mais embaixo. Da onde veio o triângulo? Da imaginação de alguém. Essa é uma... A ideia de que ele veja a imaginação de alguém é besteira, porque se fosse a imaginação de alguém, ele não teria características objetivas que transcendem as pessoas. Se for simplesmente uma construção... Aí que está. O triângulo não veio da imaginação de alguém, não foi criado por alguém, ninguém criou o triângulo. Eu posso criar um triângulo individual, mas eu não tenho como criar a soma dos centros serem essa. É que nem a gravidade, ninguém criou a gravidade, mas se percebeu que aquilo e deu um nome... E a diferença entre se perceber e criar é radicalmente diferente. Tá, mas então... Tendo em vista o que a gente já falou até agora sobre a simulação e que tudo que o Guilherme Freire falou poderia ser colocado dentro da simulação, desconsiderando um pouco essa situação, ele afirma então que se o triângulo tem propriedades que transcendem a existência da pessoa que supostamente os teria criado, então necessariamente isso não pode ter sido uma criação, porque as propriedades desse triângulo continuam funcionando após a criação dele. Isso não poderia acontecer. Eu não sei se isso faz muito sentido. Eu realmente não sei. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou um realista lógico. Eu acredito que os entes abstratos eles existem independentemente da nossa existência. Eu acredito que nós descobrimos os entes matemáticos, não criamos. Só que esse argumento do Guilherme Freire ele não me parece um bom argumento. Realmente não me parece um bom argumento, porque se você defender um psicologismo, por exemplo, você dizer que o sujeito criou as leis do triângulo, o fato dessas leis continuarem subsistindo, desse fenômeno da soma dos ângulos internos 6080 continuar funcionando, eu não vejo porque necessariamente isso significaria que ele não pode ter criado. Talvez isso implicaria que ele não poderia ter criado a lógica disso aí. Se bem que talvez até poderia, ele poderia criar a lógica, ele poderia criar a própria lógica do conceito de triângulo dentro de uma perspectiva não realista. Não sei, não me parece um bom argumento. não me parece um argumento incompleto. Perceber a gravidade, falar que a gravidade é uma criação são duas coisas radicalmente diferentes. Eu criei a gravidade e eu percebi a gravidade. São duas coisas totalmente diferentes. Então, olha só. Mas a matemática poderia ser outra coisa, se chamar outra coisa. A gravidade poderia se chamar outra coisa. Claro, claro. Aí o Vidal cai na mesma confusão anterior, né? Ele confunde signo e referente. Uma coisa é os signos. Os signos são convencionais mesmo. As palavras usadas para descrever os objetos, elas são convencionais. elas são criadas. Agora, isso não se segue que os próprios objetos referidos, designados, sejam também convencionais. Essa inferência não faz sentido. Inclusive, é uma falátia suposicionista. Porque você usa ora a palavra em suplência material e ora em suplência formal. A linguagem é que não é realidade. Mas a matemática pode afirmar para nós que esse copo aqui é feito mais de vazio do que de matéria objetiva. Sim. Certo? A matemática pode nos afirmar isso. E ela pode contrariar a nossa percepção. Claro. E a nossa percepção pode estar errada. Agora, o que é surpreendente é que o Fábio Perim não piscou até agora, desde o início dessa live. Provavelmente. Provavelmente, sim. Mas nós pensamos estar errados não altera o fato de que tem um objeto real. Eu acho que o problema aqui todo é que quando a gente cai em qualquer subjetivismo, a gente vai cair num paradoxo gigantesco que é o seguinte. Cara, na última instância a gente pode divergir. A linguagem pode ter um elemento de construção e equívoco muito alto. A linguagem é a mãe da mentira. É a mãe da mentira. O demônio é o pai da linguagem, em certa medida. Beleza. A percepção pode ter um grande grau de equívoco. Sim, a percepção... Ninguém está negando que a percepção não tem um equívoco. Mas, no entanto, esses dois, mesmo que eles tenham um grau de equívoco esteja ali, a realidade subjacente é o que permite esse equívoco. Porque se não existe eu e não existe a realidade e não existem certos paradigmas que eu vou percebendo, a realidade deveria se comportar de outro modo. Que outro modo? Os entes matemáticos, por exemplo, não deveriam ter o grau de objetividade que eles têm. Não deveria ser assim. Não deveria. Poder ser replicado. Claro que não. Mas a matemática... Eu acho que esse argumento, essa argumentação que o Guilherme Freire faz, ela é uma argumentação que ela serve muito para equilibrar um pouco a balança. Quando o sujeito começa a apresentar muitos argumentos em favor de um solipsismo, de uma tese como essa do subjetivismo, começa a suar que a tese do subjetivismo é muito plausível, o argumento do Guilherme Freire é uma boa resposta. Ele mostra que, não, essas evidências elas servem também, se não mais, ao objetivismo do que ao subjetivismo. Agora, quando confrontado com relação à tese da simulação, realmente não tem como. Não tem como falsear essa tese. É simplesmente impossível. Eu acho que o subjetivismo tem diversas versões e algumas versões são mais facilmente combatíveis. Mas essa versão da simulação não tem como você refutar, simplesmente. Não tem como você descartar essa alternativa. mas a matemática não alcança algumas coisas. Claro que não alcança algumas coisas, mas o ponto não é o que ela alcança. O ponto é a objetividade dos itens que ela alcança. Guilherme, o problema que na minha percepção, dentro da minha perspectiva de... Matemática é só um exemplo, para mim eu vou voltar mais ainda. Para mim eu estou absolutamente convicto que o Vilela existe, que ele está ali na minha frente. Vou voltar absolutamente convicto que o copo existe, que eu estou aqui, que esse podcast é real, que é muito louco, mas ninguém está dizendo que isso não existe, que o Vilela não existe. Eu estou dizendo mais ainda que isso não existe só para mim, que isso existe objetivamente para fora de mim. Bom, então eu vou... Entendi a diferença de perspectiva. Eu vou te dizer, o que você está me dizendo é assim, cara, se eu não existisse, essas coisas continuariam existindo. Perfeito. Perfeito, certo? Eu sou contingente a essas experiências perfeitas. Isso, é isso que você está dizendo. Claro, claro. Eu estou dizendo que se eu não existisse, nada existiria para mim. Você está falando da perspectiva do observador. Da experiência. Porque sem observador não tem experiência. Essa frase é... Aqui ele reafirma o quê? o que a gente já viu, né? E de fato, a experiência, a percepção, ela envolve pelo menos dois componentes, que é o sujeito que percebe e o próprio fenômeno da percepção. E alguns dirão que envolve também o percebido necessariamente. Se envolve necessariamente o percebido, faz parte dessa discussão, inclusive. Mas realmente, e isso é, de novo, é trivial. É claro, é óbvio. Se você deixa de existir, se o sujeito deixa de existir, ele que era o sujeito da percepção, obviamente a percepção deixa de existir também. Mas a percepção desse sujeito deixa de existir. Ela não é falsa do seguinte ponto de vista. Do ponto de vista da experiência, se você não existisse, nada seria percebido por você. Mas é um ponto de vista distinto do ponto de vista das coisas. Do ponto de vista do Villela, se eu não existisse, ele continua existindo. Aí que é a questão. As coisas, elas podem ou não ter um ponto de vista? O Villela pode ter um ponto de vista que ele pode me comunicar pela linguagem, pela nova linguagem. mas, por exemplo, eu sei que isso existe objetivamente porque existe uma série de interações energéticas que permitem eu identificar e referir isso. Certo? Então, são a partir dessas interações energéticas que eu consigo produzir e detectar essa realidade existente externa. Não estou dizendo que a realidade não existe, não estou dizendo que o copo não existe, que você está alucinando numa câmera com um computador estimulando o teu cérebro. Mas, se você não está dizendo que não é o delírio, você diz que existe uma realidade ou não? Bom, delírio é quando... Existe uma realidade só para você ou existe uma realidade para além de você? Em outras palavras, o que eu falei agora, o que eu falei agora, você concorda ou não? Se eu não estivesse aqui, eu continuaria existindo tudo isso aqui? Existe uma realidade para mim e existe uma realidade para você. E sem nós, sem nós dois, sem outros. Daí existe uma realidade para o Villela. Sem nós três, esse elemento... O Fabio Perim, ele está insistindo no ponto dele. Ele realmente, parece que ele não está conseguindo compreender a perspectiva objetivista. E me parece que isso é uma limitação até um pouco do vocabulário do Fabio Perim. Como a ciência dele, que eu acho que é a neurociência, não tenho certeza, induz ele a enxergar tudo do ângulo da experiência, que é, por definição, um ângulo subjetivo. A ferramenta de análise dele, por assim dizer, o instrumento dele, vicia ele na perspectiva subjetivista. Então, quando ele não consegue pôr a tese objetivista nos termos subjetivistas, ele simplesmente não consegue lidar com o objetivismo. Basicamente, ele fica repetindo as mesmas coisas com palavras diferentes e não entende que para ele efetivamente compreender a posição objetivista e tomar uma posição a respeito dela, ele vai precisar abandonar esse paradigma e esse olhar viciado que olha as coisas somente pelo ângulo subjetivista e tentar entender como que é o olhar que está sendo proposto pelos objetivistas. Se não fizer isso, se isso não for feito, a discussão simplesmente não acontece. Não tem como ser algo produtivo, não tem como evoluir, certo? O material aqui em volta continuaria subsistindo, sem ninguém percebendo ele, no entanto, ele aqui... Aí só lançando mão da explicação do Berkeley. Aquela coisa do... E aquela coisa do... Se uma árvore cair no meio da... Isso, essa é a questão do Berkeley. Ele vai dizer... Pressupondo que... Existe som? Ele vai dizer sim, porque Deus está lá para ouvir. Ah, mas eu acho isso um gap para mim... Veja que aqui mostra realmente a posição extremamente subjetivista do Fábio Perin. É a ideia de que realmente a realidade objetiva, entre aspas, ela depende de um sujeito para percebê-las e mesmo que você tire todos os sujeitos conscientes, os sujeitos percepientes, sempre vai sobrar Deus. Então Deus vai ser o critério para você dizer que as coisas existem, porque ele vai ser o observador sempre presente, constantemente presente. Só que aí ele insiste na posição subjetivista. Aí ele mostra que ele está insistindo na ideia de que a existência de um objeto depende da existência de um sujeito que percebe esse objeto. Eu sou muito cético. Olha, isso que é louco. Você está falando que você é um ateu. Não, eu não sou ateu. Eu sou cético. Você é cético em relação ao Coutinho. Eu sou... Não, eu sou cético em relação até à ciência, inclusive. Claro, claro. Que eu acho um ceticismo bastante saudável. Eu acho que é um grau de ceticismo alto. É muito grande. E eu, enfim, sou o cara que está... Eu acredito em Deus, sem dúvida. Mas você chegou e falou Pô, Deus está ouvindo. Eu falo, cara, não. Eu acho que está existindo o copo, porque tem o copo mesmo. É até engraçado, porque... Embora a resposta é que o som existe mesmo que não tenha alguém lá, vai se produzir som. Me parece que sim. Sim, é isso. É, ele dispara. Eu diria que tem vibrações. Ó, o Valerla então concorda com a visão objetivista. Antes ele havia dito que não parece a ele que existe uma realidade objetiva. Agora ele já concorda com a tese objetivista. Ele concede. Isso das camadas de ar. São ondulações e vibrações da camada do ar. Mas isso é o som, né? Mas sim, isso que a gente chama de som. Isso, porque tem sons que a gente não está ouvindo. Mas você diria que sem ninguém para perceber continuaria vibrando as camadas de ar? Você precisa de alguma coisa para detectar. Por exemplo, por exemplo, matéria escura. Matéria escura. Você precisa de alguma coisa para detectar. É uma afirmação tipicamente subjetivista. Matéria escura existe? Energia escura existe? Existe alguma coisa que... A gente chama disso porque a gente vê o efeito dela. Raio ultravioleta existe? Existe porque a gente consegue ver o efeito disso em algum aspecto. Então, para alguma coisa existir e é isso que eu estou colocando. Não estou dizendo que não existe subjetivo. Essa live existe? Porque ela precisa ter uma experiência por trás disso para afirmar a existência de alguma coisa. Bom, para afirmar a existência de alguma coisa faz todo sentido. O próprio ato de afirmar envolve necessariamente alguém que seja consciente, que possa fazer afirmações, que tem uma inteligência e que, portanto, tem experiências. Mas ele não está entendendo que a questão não é sobre a possibilidade de se afirmar a existência de algo e sim da possibilidade do algo existir, independentemente da afirmação. Então, o Fábio Perin está tendo uma dificuldade aqui de abstração, de abstrair certos aspectos da coisa para conseguir inteligir a pergunta. do que me parece é que, no final das contas, o Fábio Perin ele concorda com o objetivismo. Na verdade, talvez ele nem tenha uma posição muito clara com relação a isso, mas no antro de implicações das ideias dele parece que se segue uma espécie de objetivismo. Só que ele está com um olhar tão viciado, um linguajar tão viciado que ele não consegue conceder nesse ponto. Ele não consegue falar do objetivismo se não pela perspectiva subjetivista. É realmente um vício de pensamento. Você precisa ter a experiência. Essa experiência pode ser individual, particular ou... Aqui eu acho que a diferença é grande porque eu afirmo o oposto. Para você poder afirmar qualquer coisa tem que ter a coisa. Senão você não conseguiria afirmar e ter a experiência individual não serve nada. Para você afirmar qualquer coisa... Na verdade, as duas coisas. Mesmo que seja verdade que a coisa tem que existir para você afirmar ela, é necessário que exista o sujeito que afirma. Isso é óbvio também. Mas você tem que existir. Senão você não tem como afirmar. Aí é uma diferença fundamental entre a filosofia clássica e a moderna mesmo. É que não tem... É o ponto de inflexão. Penso, logo existo. Ou, existo, logo penso. As duas coisas são bem diferentes e na filosofia clássica claramente a resposta é existo, logo penso. Porque você só consegue pensar se você existe. Isso, exatamente. Na filosofia moderna é penso, logo existo. Eu penso e a minha percepção me permite uma certa existência. São duas frases muito diferentes. Mas você vê como a gente, na verdade, está tendo um ruído na nossa comunicação. Porque eu estou dizendo exatamente isso. Existo, logo penso. Então, o que eu estou afirmando é o seguinte. Existe uma experiência. Acabou. Existe uma experiência. Aí quando o Guilherme Freire fala de existo, logo penso, ele muda um pouco o sentido de logo, o sentido da implicação. Porque isso não é uma implicação sintética dessa afirmação. O fato de você existir não pode implicar que você pensa. Porque existem coisas que existem e não pensam. Mas ele usa essa expressão num tom explicativo. Me parece também. Exercendo aqui a caridade hermenêutica. Foi só... Eu acho que é uma expressão infeliz. Mas também não tenho certeza se eu entendi o ponto do Guilherme. O fato é que eu concordo com as duas afirmações. O objeto precisa existir e o sujeito também precisa existir para ter afirmação sobre o objeto. Você não pode afirmar da experiência individual, né? É, porque você está partindo do seguinte pressuposto. Bom, se não tivesse mais ninguém, se acabasse a vida em todo o universo, certo? Supondo que tenha vida em todo o universo. Eu não escondi, Lorde, porque só existem as coisas porque Deus existe. Mas aí é uma outra formulação. Mas então, vamos dizer assim, acabou a vida no universo, o universo vai deixar de existir. É isso que ele está afirmando. Não, não vai. Vocês veem como é justamente o que eu falei. Ele realmente tem uma posição objetivista. Ele só tem muita dificuldade de enxergar ela. Mas, do fundo, ele pensa de forma objetiva. Ele concede que existe uma realidade objetiva. Eu não estou discutindo isso. É isso que eu quero que você entenda. Sim, sim, sim. A minha discussão é o seguinte. Eu só posso afirmar que o corpo, que isso existe, porque isso é uma experiência para mim. A gente só pode afirmar que o universo está se expandindo porque a gente descobriu um jeito de detectar essas coisas, certo? A ciência é sempre positiva. Isso é muito importante. A ciência não nega absolutamente nada. Nunca. Por quê? Porque ela só pode afirmar. E aí, como é que ela pode afirmar as coisas? Porque a ciência depende de uma experiência. Sim. Se você... Tá. Aí, essa afirmação dele de que a ciência só pode afirmar, não pode negar, no sentido de... Eu acredito que de afirmar a existência, ele quis dizer, isso tem muita relação com o falso-cacionismo do Popper, né? A ideia de que a ausência de evidências nunca é a evidência da ausência. A ideia do chá, do bule de chá de Russell, né? Então, você nunca vai conseguir provar que não existe um bule de chá voando por aí no espaço. Então, se liga mais ou menos com isso aí. Conseguir promover uma experiência que faça com que aquilo surja, então aquele espaço existe. o átomo existe? Bom, talvez não no modelo que a gente está acostumado com aquela bolinha e as outras relacionadas. Acho que nessa discussão que os dois não foram muito bem, mas sem dúvidas o Fábio Perim foi muito pior, porque ele não só não conseguiu provar o ponto dele muito bem, como ele não conseguiu compreender o ponto do Guilherme. O Guilherme não conseguiu provar o próprio ponto, ele usou maus argumentos a favor do ponto dele. Mas ele conseguiu entender o ponto do Fábio Perim, pelo menos. E usou alguns argumentos que são mais ou menos razoáveis. Acho que entendi o que ele quer dizer. Ele parece querer dizer que existe um mundo em si e um mundo enquanto percebido. E que nesse mundo enquanto percebido só existe, obviamente... Sim, exatamente isso, Copa. Exatamente isso que ele quer dizer. Por isso que eu disse, é uma afirmação completamente tautológica. É que quando ele fala de existência por vista de linguagem, ele está falando de existência para alguém. Por simplificação, por redução, ele fala existência simplesmente, mas ele quer dizer existência para alguém. Só que aí, obviamente, existência para alguém só existe para alguém. Não existe sem alguém para perceber a existência para alguém. Então, é uma dificuldade linguística, né? linguística, né? é uma dificuldade que ele quer dizer que ele quer dizer que ele quer dizer que ele quer dizer